O VOLKSVAGEN Um Volkswagen importante desapareceu após um evento e vocês estarão investigando esse sumido. Um carro desses pode ter um grande valor no mercado de colecionadores. Você sabe que nada disso vai poder ser usado como prova. Mas eu tenho a impressão que o carro tá dentro daquela coleção. Vocês estão investigando o meu tio? O VOLKSVAGEM O VOLKSVAGEM